A campanha, igual a gente tá jogando com o Daniel, a gente joga um mata-mata no ralo. Agora você vai definir o destino e vai para a terra. Aê, deu! Ah! 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 O que eu falei? Daqui a 15 minutos tá na hora de ir embora. Não, pra ficar feliz, vamos finalizar com mata-mata, a gente fica feliz aí, pronto. Também fica feliz. Ah, agora é que conseguiu. É, vai para a besta, vai para a besta. Você foi para uma missão? Os decaídos estão saqueando tudo. Os decaídos estão saqueando tudo. Tivemos sorte de encontrar essa nave. Um guardião não pode fazer muito em defesa da cidade sem luz. Mas ela precisa de um motor de dobra se quisermos lutar além da terra. E aquele cosmódromo é o único lugar que o começo no qual podemos encontrar. Sobrevivemos aos decaídos que fez. Podemos sobreviver a outra. Ai, ai. Não, nem estou acreditando. Não é possível que eu vou ligar. Vai. Ah, ai. Se os decaídos não chegaram nela, devem ter peças que possamos recuperar. Estou vendo você aqui, é dois vans. Vai para mim, tem que ir. Renatinha, agora você tem que ter calma e a gente vai ter que ir seguindo. Olha, tem tanta coisa aqui. Está me vendo aqui? Não, mas tem uma pistolinha. Cadê a ventiladora que eu tinha? Aperta o Select, Vank. Você diz que, pô, essa pistolinha é muito mais forte do que a ventiladora. É muito mais forte. Aperta o Select, Vank. Ele vai mostrar para onde você tem que ir. É, não, é muito mais forte. O pai, deixa quieto. Aqui, aqui, atrás de você. Oi, oi. Renatinha, faz o seguinte. Calma. Deixa eu explicar. Não, não, eu estou calmo. Olha aqui. Ele fala assim. Oh, segue o fogo, segue o fogo, segue o fogo. É, pelo amor de Deus. Aperta o Select, Vank, que a gente vai te mostrar para onde você tem que ir, tá? Eu vi, parece a marquinha cinza aqui no mapa. Isso. E onde você está, Renatinha? Você tem que ter calma. Eu estou, eu estou ajudando o Ivan a vir. Vamos lá, espera. Quando o Ivan? Nossa, o Ivan está seguindo. É, pelo menos está certo. Tem uma nave caída aqui. Ele está matando os bichos ali, sabe? Estou pando de nível. Acionar o Fantástico. É, tem que falar com essa nave aí. O sistema de aviônica da nave está completamente catatônico. Nós possamos recuperar as últimas transmissões. Catatônico. Eles conseguiram restaurar uma central de comunicações aqui. Descendo pelos túneis abaixo. Deveríamos dar uma olhada. Bora, vem cá. Agora você vai ter que vir aqui, ó. Está me vendo? Vai com calma. Ivan, Ivan. Olha aqui, Ivan. Acreço. Por favor, gente. Deixa eu dar uma olhadinha no cenário. É, deixa ele passear. Calma. Ele está aqui. É, eu quero... Eu não estou entendendo o que vocês estão fazendo. Não, a gente gosta de ver jogo, a gente gosta de curtir, gosta de tudo. Entendeu? É, não, assim. Vem cá, faz isso. Vem cá, faz isso. Vem cá, faz isso. É, calma. É, ué. Não entende por que você está fazendo aquilo. Você tem que entender, Nati? Quando você está jogando com um grupo, é grupo. É por isso mesmo. Você não precisa jogar na missão. Aí você não sabe o que tem que fazer. Sim, mas a gente sabe ler, meu filho. Precisa ser especificado desse jeito, não. Falou para seguir a setinha cinza, a gente segue. Mas deixa a gente dar uma rodada no jogo aqui, no cenário, viu? O cenário. A gente curte isso. Esse jogo não tem lanterninha, não? Tem. Você tem que comprar? Ela vai ativar sozinha. Ah, quando precisa ela ativa sozinha? Uhum. Ó, legal esse efeito de sombra aqui, ó. Uhum. Renatinho devia julgar, assim, fala com a gente. Renatinho tem que julgar Atari seis meses. Para ele poder ver a evolução dos jogos que a gente tinha. É. É. Aí ele vai entender por que a gente acha legal essas coisas. De ficar vendo o cenário, a sombra. Aqui, ó, tem que falar com esse mapa aqui, ó. Coletárias polios. Aí, Renatinho já estava lá mandando eu fazer outra coisa lá na frente. Eu ia perder o negócio. Mas é aqui mesmo. O que precisamos mesmo é encontrar um motor de dobra. Então poderemos saltar para qualquer planeta ou lua ou quase qualquer um. Nossa única esperança está onde encontramos a nossa nave. Vamos ter que voltar. Ah, é aqui, ó. Nossa, olha onde vão, onde já está. Aqui, gente. Agora ele vai ter que voltar. Calma, gente. Calma, Renatinho. E esse lugar aqui? Oi, precisa pôr não. Não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Volta, volta, volta. Corre, volta. Volta. Tem monstro aqui? Calma. Se você quiser morrer, se você quiser morrer, é o caminho certo. Mas por que tem monstro aqui? Tem, tem monstro aqui é tão forte que eles vão ser imunes a você. Então é melhor você voltar. Onde vocês estão, gente? Mas para mim não, para mim eu consigo matéria de boa. Aqui, Renato, chega aqui. Aqui é onde? Não, não vai para a órbita não, vai para a órbita não. Não é órbita não. Vem cá, vem cá. Eu quero trocar a arma aí, trocar a arma. Cadê seu pai? Estou perdido, você está indo para a missão. Calma. Aqui, ó. Oi, vai, vem cá, vamos para a missão. Eu estou fora. Vocês estão fora ou dentro? Para mim o voo teleportou aqui. Vocês estão fora ou estão dentro? Estou dentro daquele lugar. Estou dentro porque o voo está aparecendo o cenário de novo. Estou em outro local agora. É, mas o pai está falando, olha, aí pai, você reclama que eu faço me socorrendo? O que o que ele está fazendo me socorrendo aqui é você. Agora a gente vai ter que ir para ali, ó. Estou vendo onde o meu pai está? Estou. Ali, ó. É ali mesmo que tem que ir. Gente, tem alguém atirando aqui. Que fogo é esse? Você que atirou aqui? Foi eu. É o Renatinho. Uhum. Por que você tirou fogo? Porque a minha bazuca tem isso, eu lembro. Ó, achei de nego morto aqui, ó. Eu estou vendo essas embaixo. O que você está fazendo embaixo? Eu vou até... Não, então. Eu estou vendo o que é esses caras mortos aqui. É, é que o cara matou. Tem um cara ali online, está vendo? Tem um outro maluco aqui, ó. De repente tinha coisa para pegar deles. Armas, essas coisas. Não, não tem, não, não tem, não. Crucho, trem, não tem. Tem que subir as escadas aí agora. Quando você apreciou o cenário aí, a gente está perdendo metade do tempo. Não tem problema, Renatinho. Mas você tem horário para alguma coisa, meu filho? Não, eu não. Por que você tem? Não, não. É, a gente está aqui para brincar. Aí. Ninguém perde tempo aqui. Enquanto você está brincando, você está se divertindo aqui. Outro negócio de spoiler aqui, ó. Vocês passaram batido. Tá, tá bom. Pega aí. Ó, agora está cheio de bicho aqui. Você entrou em uma zona de trevas. Que bicho. Preto. Já estou tirando? Estou tirando. Que bicho, pai. Não estou vendo nenhum. Só estou vendo aquele Risky ali, ó. Ah, é Risky! Caraca, ele é forte. Dois, nível 2. Lá, nível 2 demora, hein? Caraca, ele está atirando nenhum. Ele é 2 para matar? Não tem nada de briga. Esse que eu falei que era aquele boss lá, sei lá o que. Boss 2 morreram. Espero que esteja pronto para isso. Meu pai ressuscitou. Ressuscitei também. Não, eu que ressuscitei, na verdade. Por que eu falei que esse jogo parece um ralo mesmo? Tem que ressuscitar, tem... Não parece, não. Ah, pai, mas tu te fala que o jogo aqui não tem esse negócio de ressuscitar. Vários. Tipo qual? É, o backflag, o energy. É, mas aquele jogo lá não são jogos multiplayer, co-op. Você perguntou com a 1. Você acabou de matar o Marconte. E nós conseguimos... Aí, 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 acaba a missão. Acabou já? Acabou. Acabou já pra gente, né? Quando o seu Ivan jogar sozinho, ele fica 1 hora só nessa missão. Entendi. Porque ele está no nível alto, né? Uhum. Então, vamos fazer o que? Ele bora o laço? Você acha que é fácil de matar? Então, tem que acabar a missão agora. Ele tem que ir pra outro lugar da terra, não é isso? É, acabou a missão. Mas eu espero que a praia parou a missão. Vamos fazer o seguinte.